A CIDADE NO BRASIL 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 João de Paulo é um amigo que não perde o seu tempo Trabalha para sua família com amor no pensamento João de Paulo é um amigo que não perde o seu tempo Trabalha para sua família com amor no pensamento Depois da CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que beleza que é natureza, ela mostra seu exemplo A família dos passarinhos é uma prova, por exemplo Que beleza que é natureza, ela mostra seu exemplo A família dos passarinhos é uma prova, por exemplo O que vai ser desde o próximo ? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No deserto da vida, quando a sede me vem Quando clamo bem alto e não vejo ninguém No deserto da vida, quando a sede me vem Quando clamo bem alto e não vejo ninguém Eu me lembro de ti e me sinto feliz Pois escuto bem perto esta voz que me diz Eu me lembro de ti e me sinto feliz Pois escuto bem perto esta voz que me diz Mata a tua sede Venha e beba em mim Água da vida e luz Nunca terás o fim Mata a tua sede Venha e beba em mim Água da vida e luz Nunca terás o fim Que bom poder te ouvir De vós poder receber Água que mata a sede Eu quero sempre beber Que bom poder te ouvir Que bom poder te ouvir De vós poder receber Água que mata a sede Eu quero sempre beber Que bom poder te ouvir Eu quero sempre Salve aqui quem chegou Salve a luz deste guerreiro Salve as forças de Aruanda Salve a paz deste terreiro Salve aqui quem chegou Salve a luz deste guerreiro Salve as forças de Aruanda Salve a paz deste terreiro Salve toda esta nobreza Salve a choque e justiceiro Salve as forças da Umbanda Salve a luz deste cruzeiro Salve toda esta nobreza Salve a choque e justiceiro Salve as forças da Umbanda Salve a luz deste cruzeiro Música Que me ilumina com muita amor, para eu poder dar mais valor Que me ilumina com muita amor, para eu poder dar mais valor Meu Deus, eu te peço neste instante, que me dê paz e harmonia, para eu sair dessa agonia Que me dê paz e harmonia, para eu sair dessa agonia Meu Deus, eu te peço neste instante, que me dê força e muita luz Para eu estar com meu Jesus, que me dê força e muita luz Para eu estar com meu Jesus Meu Deus, eu te peço neste instante, que me dê fé e alegria, para eu entrar na primosia Que me dê fé e alegria, para eu entrar na primosia Meu Deus, eu te peço neste instante, que me ilumina nesta lição, para eu estar com o São João Ele domina nesta lição, para eu estar com o São João Música Eu tenho um mundo melhor Quanto os rostos sem nome, meu Senhor de caridade Que faça um bom homem Meu filho, o mundo é perfeito Seja mais espiritualizado E procura corrigir seus defeitos Meu Pai, eu quero melhorar Mas é muita desigualdade Meu Senhor Jesus Cristo É tanta falsidade Meu filho, preste atenção Deus no seu livre e arbítrio E o caminho da salvação Eu sei, meu Pai, eu sei Vou procurar ter paciência E explorar no meu Senhor E ter um pouco mais de obediência Meu filho, Deus é bom Pai E mandem o seu trabalho E não procurar nenhum atalho Meu Pai, muito obrigado Eu vou me corrigir Com a sua ajuda Irá sempre me assistir E cura, cura, cura E cura, cura Eu só quero me curar Vamos todos meus irmãos Nesta cura Alcançar É cura, é cura, é cura Eu só quero me curar Vamos todos meus irmãos Nesta cura acreditar É cura, é cura, é cura Eu só quero me curar Vamos todos meus irmãos Nesta cura Nesta cura É cura, é cura, é cura Eu só quero me curar Vamos todos meus irmãos Essa cura é doutrina Eu sinto uma presença no ar É ela que está chegando É a rainha do mar Eu sinto uma presença no ar É ela que está chegando É a rainha do mar Eu sinto a brisa do mar É ela que está sombrando É a rainha que vai me ajudar Eu sinto a brisa do mar É ela que está sombrando É a rainha que vai me ajudar Eu sinto uma balança É ela que está no vento É a rainha Iemanjá Eu sinto uma balança É a rainha Iemanjá Um recado lá do céu Que me fez estremecer Eu já estava desconfiado É agora que tudo vai tremer Um recado lá do céu Que me fez estremecer Eu já estava desconfiado É agora que tudo vai tremer Ele não disse o seu nome Mas eu sei de quem se trata É do mestre desta luz É do meu Senhor Jesus Ele não disse o seu nome Mas eu sei de quem se trata É do mestre desta luz É do meu Senhor Jesus Ele me disse tem amor E muita paciência É para todos bem tratar Tudo é boa experiência Ele me disse tem amor Eu não quero mais chorar E não vou mais reclamar Tenho que ser mais humilde Para todos dominar Eu não quero mais chorar E não vou mais reclamar Tenho que ser mais humilde Para todos dominar Até a próxima Minha Rainha do Mar, querida Mãe das Águas Estou apaixonado com vós, minha Iemanjá Minha Rainha do Mar, querida Mãe das Águas Estou apaixonado com vós, minha Iemanjá Minha querida Rainha, vós é tudo pra mim Eu estou te chamando, vós é bem assim Minha querida Rainha, vós é tudo pra mim Eu estou te chamando, vós é bem, vem assim Vós é bem, vem assim, dançando nas ondas do mar Com este azul celeste, vós vem me ajudar Vós vem, vem assim, dançando nas ondas do mar Com este azul celeste, vós vem me ajudar Música Música Eu vou cantar com alegria, eu vou chamar Minha Rainha, minha Mãezinha, para ela me limpar Eu vou cantar com amor, vou declarar Minha Mãezinha, minha Rainha, eu agora vou chamar Eu vou louvar, com muita fé, vou adorar Minha Maria, minha Santinha, eu vou te amar Eu vou louvar, com carinho, vou admirar Minha Santinha, minha Maria, agora vai me ensinar Olha a água cristalina, que é caralho da cajueira Olha a água da chuva, que é a caba da poeira Olha a água cristalina, que é caralho da cajueira Olha a água da chuva, que é a caba da poeira Olha a água do oceano, que faz o aventar Olha a água do rio, que vai até o mar Olha a água do oceano, que faz o aventar Olha a água do oceano, que faz o aventar Olha a água do oceano, que faz o aventar Olha a água do oceano, que faz o aventar Olha a água do oceano, que faz o aventar Olha a água do oceano, que faz o aventar Olha a água do oceano, que faz o aventar Legenda por Sônia Ruberti Eu falo sério, hein, tu toma até tu sou, que eu sou muito velho. Posso ser seu avô, eu falo sério, hein, tu toma até tu sou. Que eu sou muito velho, posso ser seu avô. Eu falo sério, tá, toma cuidado sou. Que eu sou sabido. E aqui eu estou. Eu falo sério, tá. Toma cuidado sou. Que eu sou sabido. E aqui eu estou. Eu falo sério, tá, toma cuidado sou. Agora eu quero ver que vai dominar. Ai meu Deus, já chegou. Ai meu Deus, já chegou. Marachimé, disciplina, todo mal se espantou. Ô lê lê lê, ô lê lê, ô lê lê, ô lê lê, agora eu quero ver tudo aqui se firmar. Ô lê lê, 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 agora eu quero ver tudo aqui se firmar. Ô lê lê lê, ô lê lê lê, ô lê lê lê, agora eu quero ver tudo aqui se firmar. Música E aí seus heróis, e aí meninada, chega aqui nessa sessão e nos dá uma limpada. E aí seus meninos, e aí criançada, chega aqui no salão e nos dá uma limada. E aí meus irmãos, vamos festejar com o astral. Pula, pula com a alegria, com os seres divinos. E aí compreensão, vamos todos compreender que eles são as crianças do divino poder. E aí seus heróis, e aí meninada, chega aqui nessa sessão e nos dá uma limpada. E aí seus meninos, e aí criançada, chega aqui no salão e nos dá uma limada. E aí meus irmãos, vamos festejar com o astral. Pula, pula com a alegria, com os seres divinos. E aí compreensão, vamos todos compreender que eles são as crianças do divino poder. Música 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 Porque é meu Salvador Aleluia, Jesus Cristo Porque é meu Salvador Eu vou dar só um aviso A todos os hombeteiros Quem avisa amigo é Olha a luz deste cruzeiro Quem avisa amigo é Olha a luz deste cruzeiro Eu vou acabar com a mentira Falando a pura verdade Eu sou apenas um amigo Eu não quero falsidade Eu sou apenas um amigo Eu não quero falsidade Prestem bem atenção Olha o meu São Miguel Ele está bem olhando Todos nós deste quartel Ele está bem olhando Todos nós deste quartel Eu vou dar só um aviso A todos os hombeteiros A todos os hombeteiros Quem avisa amigo é Olha a luz deste cruzeiro Quem avisa amigo é Olha a luz deste cruzeiro Eu vou acabar com a mentira Eu vou acabar com a mentira Falando a pura verdade Eu sou apenas um amigo Eu não quero falsidade Eu sou apenas um amigo Eu sou apenas um amigo Eu não quero falsidade Eu sou apenas um amigo Eu não quero falsidade Eu sou apenas um amigo Já chegou do astral Eu canto aqui na terra Sem medo de apanhar Eu canto aqui na terra Sem medo de apanhar Sei que Deus está comigo E não vou me envergonhar Sei que Deus está comigo E não vou me envergonhar São Pedro e São João É que vão testemunhar São Pedro e São João É que vão testemunhar A chegada do poder Do nosso mestre Oxalá A chegada do poder Do nosso mestre Oxalá Estou aqui te chamando Cantando com muito amor Estou aqui te chamando Cantando com muito amor Eu quero que vós chegue Mostrando o seu valor Eu quero que vós chegue Mostrando o seu valor Jesus Cristo já chegou Vamos todos trabalhar Jesus Cristo já chegou Vamos todos trabalhar Na linha do amor Para a verdade a mostrar Na linha do amor Para a verdade a mostrar Maraximesta aqui Com sua espada na mão Maraximesta aqui Com sua espada na mão Vamos todos nós louvar A Virgem da Conceição Vamos todos nós louvar A Virgem da Conceição Oxalá é o nosso rei O 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 Oxalá é o nosso rei E sempre eterno, sempre a brilhar Eu peço a voz que comigo venha estar Eu peço a voz que comigo venha estar Oxalá é o meu pai, essa casa vai ser a iluminar Eu peço luz, meu Jesus, para o meu lindo contar Eu peço luz, meu Jesus, para o meu lindo contar Oxalá é o meu pai, essa casa vai ser a iluminar Eu peço luz, meu Jesus, para o meu lindo contar Oxalá é o nosso rei, rei da terra, do céu e do mar Oxalá eu te peço, para a minha que me ajuda Oxalá eu te peço, para a minha que me ajuda Oxalá é o nosso rei, rei da terra, do céu e do mar Oxalá eu te peço, para a minha que me ajuda Oxalá eu te peço, para a minha que me ajuda Oxalá é o nosso chefe, chefe eterno, sempre a brilhar Oxalá eu te peço, para a minha que me ajuda Oxalá eu te peço, para a minha que me ajuda Oxalá eu te peço, para a minha que me ajuda Oxalá eu te peço, para a minha que me ajuda Oxalá eu te peço, para a minha que me ajuda Oxalá eu te peço, para a minha que me ajuda Oxalá eu te peço, para a minha que me ajuda Oxalá é o meu pai, essa casa vai querer iluminar Eu peço luz, meu Jesus, para o meu lindo Congar Oxalá é o meu pai, essa casa vai querer iluminar Eu peço luz, meu Jesus, para o meu lindo Congar Eu peço luz, meu Jesus, para o meu lindo Congar Cuidado com o lobo, disfarçado de poder Cuidado com o lobo, disfarçado de poder Ele te pega no trabalho, como um danado desordem Ele te pega no trabalho, como um danado desordem Cuidado com a ilusão no pé deste cruzeiro Cuidado com a ilusão no pé deste cruzeiro As promessas enganosas te afastam deste cruzeiro Cuidado com a mentira aqui neste terreiro Cuidado com a mentira aqui neste terreiro Tem alguém te olhando, ele é um justiceiro Tem alguém te olhando, ele é um justiceiro Tchau, tchau, tchau Vamos arrumar esta bagunça Cuidado com o lobo, disfarçado de poder Cuidado com o lobo, disfarçado de poder Tchau, 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 tchau Vamos arrumar esta bagunça Cuidado com este salão Vamos acabar com a tesouro E mostrar mais organização Eu peço a todas e a todos Que se cuidem da arrumação Eu quero tudo bem bonito A ti desta linda sessão Eu peço a todas e a todos Que se cuidem da arrumação Eu quero tudo bem bonito A ti desta linda sessão Se arruma e se abruma Todos bem firmes no chão Cada um no seu lugar Na vossa dedicação Se arruma e se abruma Se arruma e se abruma Se arruma e se abruma Todos bem firmes no chão Todo bem firmes no chão Cada um no seu lugar Na vossa dedicação O mestre não é bagunçado E nem gosta de chá por nação Vamos todos sem orgulho E está mais a pensar O mestre não é bagunçado E nem gosta de chá por nação Vamos todos sem orgulho E está mais a pensar E está mais a pensar E está mais a pensar Chamei a força, eu peço força de meu pai Chamei a força, eu peço força de mamar Chamei a força, a força vem me ajudar Chamei a força, a força vem me mostrar Chamei a força, eu peço força de mamar Chamei a força, eu peço força de meu pai Chamei a força, a força vem me esclarecer Chamei a força, a força vem te oberecer Chamei a força, eu peço força do astral Chamei a força, eu peço força lá do céu Chamei a força, a força vem me ensinar Chamei a força, a força vem me vigorar Chamei a força, eu peço força de meu pai Chamei a força, eu peço força de meu pai Chamei a força, a força vem me ajudar Eu chamo a força, a força vem me mostrar Chame a força, eu peço força de mamãe Chame a força, eu peço força de meu pai Chame a força, a força vem me oferecer Chame a força, a força vem me oferecer Chame a força, eu peço força do astral Chame a força, eu peço força lá do céu Eu chamo a força, a força vem me ensinar Eu chamo a força, a força vem me preparar Eu chamo a força, a força vem me desenvolver Eu sou a luz interior, eu sou a luz celestial, eu sou a luz do ação, eu sou a luz da união, eu sou a luz do coração, eu sou a luz do perdão, eu sou a luz da verdade, eu sou a luz da caridade, eu sou a luz da lealdade, eu sou a luz da natureza, eu sou a luz do sativite, eu sou a luz da fortaleza, eu sou a luz do firmamento, eu sou a luz do pensamento, eu sou a luz do alimento, eu sou a luz da floresta, eu sou a luz da natureza, 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 eu sou a Eu sou a luz que manifesta, eu sou a luz desta festa.